Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay. Único canal de todo o YouTube onde tem um cara ruim, que quer dizer, que era ruim, tá ficando bom, tá malmenando, tamo ali, tá brigando ali por três títulos aqui, se aventurando no lendário do FIFA 2019, beleza? Hoje é dia de Champions, rapaziada. Quartas de final, a gente vai ter aqui o primeiro jogo contra o Liverpool. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, já compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Para de perder tempo e se inscreva no canal, rapaz, eu não canso de falar. Se você não é inscrito, para de perder tempo e se inscreva. E se você quiser trocar ideia comigo, me adicione lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Só clicar, você vai ser redirecionado sem trabalho algum, beleza? Então bora lá pro vídeo de hoje, tá caindo aí e vamos lá. Toma aí, rapaziada. Dia de jogo. Liverpool, quartas de final, jogo de ida aqui das quartas de final da Champions League, rapaziada. E eu vou falar pra vocês, o jogo vai ser complicado, o jogo não vai ser fácil, não. Eu vou jogar de uniforme número um hoje e eles vão jogar de uniforme alternativo. Vou começar o time um pouquinho diferente também, rapaziada. Vou atrasar o Nainggolan ali no lugar do Vecino. Vecino vai sair pra entrada do João Mário, beleza? Então vamos começar com essa formação hoje aqui. O tempo está nublado, 5 minutos, lendário. O cara mais ou menos tá aqui. Bora pra partida, mano. Jogo de ida das quartas de final pintando pra você. Fica ligado aí pra ver o Liverpool enfrentando a Inter de Milão. Olha aí, rapaziada. A galera já se aquecendo. Lembrando que a gente vai ter que cortar rapidinho a introdução aqui dos times em campo aqui por causa da música pra não tomarmos um flag, beleza? Então tá 0x0, rola a bola. A bola é deles. Olha aí, rapaziada. Que bolão do Nainggolan. Já pra começar o jogo daquele jeito. Nainggolan. Olha lá, o Moricardi vai cabecear. Cabeceou. Golaço, moleque! Não acredito que a gente começou aos 3 minutos com o golaço bonito Icardi, velho do céu. O que é isso, mano? O que é isso, cara? Do céu, é quarta de final de Jenkins, cara. Mano, não acredito. Olha aí. Nossa senhora. Que bolão. Olha o Pulisic, cara. Levou pra linha de fundo o cruzamento maravilhoso na cabeça do Icardi, velho. A Internacional e abre o placar já no comecinho, rapaziada. 1x0 em cima do Liverpool. Gol de cabeça de Mauro Icardi. Olha aí, molecada. João Mário com o Icardi. A bola voltou pra João Mário. É falta em cima ali do Mauro Icardi. Putz, o Pericite vai fazer uma falta danada aqui agora, que ele bate bem pra caramba, né, mano? Primeira falta nossa lá. Eu tinha medo dele bater mal, mas ele bate bem sim. Quem tá na bola ali é o Politano, cara. 77. Esse é ele mesmo. E eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar daqui mesmo. Vou meter essa bola pro gol. Bateu o Politano. Nossa Senhora, a curva fez muita curva e a bola vai para fora. É tiro de meta pro Liverpool. A Inter já sobe ali a marcação, marca a saída de bola, forçando ali. Um chutão pra fora ali. Olha aí. Vai, vai, vai. O Grosovic. Isso, isso. Com quem aqui embaixo? Politano. Recebeu. Fez o corpo aqui, ó. Isso. Guardou o Grosovic. Bate na Inglaterra. Bate na Inglaterra. Aí, vai, vai, bate o João Mário. Meu Deus do céu. Esse bate e rebate do FIFA deixa todo mundo louco, rapaz. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Que oportunidade maravilhosa que tivemos. Olha a bola com o João Mário. Na Inglaterra. Não era aí. Não era aí. Isso. Era aqui. Exato. Exato. Vamos. Vamos, Mindy. Vamos. Vamos. Bate você, meu irmão. Nossa, o Alisson salvou. Que defesaça do Alisson. Eu pensei que ele ia jogar pra dentro do gol essa bola, cara. E eu pensei que o Alisson ia jogar essa bola pra dentro do gol, velho. Olha isso. Nossa, que defesaça, velho. Que defesaça do Alisson. Escanteio pra Internacional. Politano. Caprichou. Escria aí. A Artalá subiu. Tira de lá a zaga. Vou tentar pegar essa bola. Não deixa sair no contra-ataque, não. Marca bem. Marca, marca. Isso. Que bolão. Que bolão. Isso. Olha aí. A jogada vem saindo, rapaziada. Tentei o passe ali pro Mauro Icardi. Eu não consegui, velho. Tomar cuidado agora com o contra-ataque aqui, molecada. Salah vem na velocidade. Como corre o Salah, velho? Como corre? Meu Deus do céu. Tira daí. Nossa. Bola pra fora, bola do Mané. Olha a bola Internacional. Naingolã. Achou um bolão aqui pro Pulisic. Vamos, vamos, vamos em cima do Verde aqui. Ai, cara. A hora que eu ia passar essa bola no meio. Fui desarmado, mano. Pega, Pulisic. Pega, pega, pega o Alaba. Pega o Alaba. Pega o Alaba. Ui. Quase que eu chego no Alaba ali, velho. Olha a bola em profundidade com o Mané. Versalhe com o Talá. O Mané fez o corte. Vamos pegar essa bola, pelo amor de Deus. Vai naingolã. Ui. Naingolã. Volta, ajuda ali na marcação. Tira de lá, zaga. Ai, mano. O Pulisic não conseguiu o domínio. A bola ainda sobra aqui. A bola ainda é do Liverpool. Ai, mano. Eu errei. Meu Deus do céu. Deu tempo, deu tempo. Isso. Tira, tira. Ai, caraca, mano. É escanteio, rapaziada. Mano do céu. 31 minutos. Já aconteceu tanta coisa nesse jogo. 31 minutos. Já aconteceu tanta coisa. Você tá maluco, meu irmão. Você tá doido. O Politano. Pega aí, Politano. Quem tá? Esquentou ali. Tira, tira, tira. Isso. Que isso, cara. É impossível marcar o cara, velho. Meu Deus do céu. Tomou uma água aqui, rapaziada. Pra dar aquela calmada nos nervos. Caraca, mano. Tomou um gol de empate, velho. Olha aí, cara. Marcado, girou e bateu ali o Mané. Sem chance pro Randonovic. Olha. Ai, mano. Olha, num cantinho. Não tinha, né? Não dava... Não tem nem o que o Randonovic fazia ali. Um a um, rapaziada. Um jogão de bola aqui. Quartas de final da Champions. Olha a bola nas costas. O Firmino. Roberto Firmino. Tira, tira, tira. Tira, tira. Isso. Não brinca aí, não, meu irmão. Não vamos brincar, não. Não vamos brincar, não. O jogo é mais do que importante. Isso, garoto. Bela roubada. Eu ia sair no contra-ataque. Juizão. Final de jogo. Quer dizer, final de primeiro tempo, rapaziada. Um a um. Um baita jogo. Um baita jogo. Manézinha. Achou um gol ali. Cara, o cara é mic demais, velho. Girou, dominou. Girou, batendo ali. E fez o gol de empate em cima da Internacional. Aqui, mano. Mano, eu vou colocar o Sancho, rapaziada. Vou tirar o Politano. Tá jogando pra caramba, mas eu vou tirar o Politano. Vou colocar o Sancho aqui pra jogar. E mais pra frente eu vou tentar o Lautaro lá do outro lado, lá no lugar do Policite, mano. O Icardi tem que ficar. Manézinha, viu o que que o Naive faz ali. Início do segundo tempo. Rola a bola. A bola é nossa. Olha a bola com o Naingolã. Vem aqui o Icardi. O Sancho tá pedindo. A bola é pra ele. Trouxe aqui pro meio. Icardi. Bateu pro gol. Bateu fraquinho. O Alisson cai bonito pra fazer a defesa ali, sem dificuldade alguma. Olha o Sancho. Ajeitou a bolão aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Sancho. Levou pra linha de fundo. Tem ali o Policite. Eu não sei agora quem que cabeceou essa bola, velho. Eu não sei. Foi zagueiro. Beleza. Escanteio aqui pra Internacional. Bola na área. Quem é que sobe ali? É o Alisson. Tira lá. De soco. O Sancho dominou. Vai bater pro gol. A bola desvia ali no zagueiro, cara. É outro escanteio pra Internacional. Vamos Inter. Vamos Inter. Vamos Inter. Vamos Inter. Sai de novo de soco ali o Alisson. Dessa vez a bola sobra. Ali com... Vai, vai, vai. Ai, caraca. Isso. Isso. Nossa, Delict. Seu mito. Olha onde o Delict roubou essa bola, meus irmãos. Vai, vai, vai. Brozovic tentou a jogada. Ai, meu Deus do céu. Como tá foda, cara. Agora ferrou, rapaziada. Olha aí a bola com o Salah. Tem todo o espaço do mundo pra fazer a jogada do Salah. Fernand Mendy. Olha ali, o Mané conseguiu a cabeçada ali. Ainda bem que a bola foi nas costas, né? Tiro de meta. Pulisic. Olha o passe do Pulisic pro João Mário. Tem espaço, João Mário, pro cruzamento. Vai, Sancho. Vai, Sancho. Dominou. Ah, moleque. Aos 70 minutos, Sancho. Jogada do João Mário. A bola do Pulisic pro João Mário. Cruzou ali. A bola sobrou pro Sancho. E dominou. E bateu bonito pro gol. Nossa senhora. O coração tá a mil, cara. Olha aí. Mano, essa bola não era pra ter entrado. Passou entre o zagueiro e o goleiro ali. No menor espaço possível. Essa bola entrou ali. Para o fundo do gol ali. Sancho. Sancho. O mito salvando a Internacional e fazendo o segundo gol. Seis minutos de jogo. Olha, molecada. A bola vem aqui com o Naingolã. Versálico. Tem aqui. É o Icardi. Olha a bola. Bate, 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 bate. João Mário. E o Alisson cai pra fazer a defesa ali no cantinho na bola do João Mário. Se liga só, rapaziada, Internacional. Olha, se tivesse ido um pouquinho mais pro canto, eu não sei não, hein. Molecada. Olha o Firmino. Nossa, não tirou essa bola do Firmino, cara. Mano. Uh, Randonovic. Randonovic. Isso. Vamos, vamos, vamos tentar aqui, ó. Vamos segurar essa bola aqui. Você é doido? Não, assim. Aí deu certo ainda, mano do céu. Conseguimos uma vitória importantíssima, molecada. Importantíssima. Fora de casa aqui na UEFA Champions League no jogo de ida. Das quartas de final em cima do Liverpool. Molecada, que jogo. Que jogo, cara. Você tá doido, cara. Que jogo apertado foi esse. Tá ali, ó. Mauro Icardi e o Mané se cumprimentando ali. Obviamente, a Internacional saindo muito contente aí com o resultado. Eu tô muito feliz de ter conseguido vencer aí o primeiro jogo. Cara, 2x1. Christian Pulisic foi o jogador da partida e não é pra menos, né? Olha lá, rapaziada, o Barcelona. O Barcelona não perdoou, não. Enfriou 3 ali no Atlético de Madrid, molecada. Você tá maluco, rapaziada. Você tá maluco. 3x0. 3x0 pro Barcelona. Então, bora pra partida de hoje aqui, ó. Da Série A Team. Vocês podem ver aqui na tabela, ó. A Lazio venceu e foi pra 64. Então, nós temos que vencer aqui o Frozzerone. Sem chance da gente perder, cara. A gente precisa vencer esse jogo aqui pra continuar com dois pontos atrás da Lazio aí. Torcer por um tropeço e uma outra vitória nossa pra conseguirmos passar na frente, né? Então, se quisermos aí continuar sonhando com o título, precisamos de vitória. A gente não pode pensar em derrota, não. Os dois times vão aí com o uniforme número 1, rapaziada. Eu vou fazer uma substituição aqui no time já no início aqui. Pra galera descansar um pouquinho. O Pulisicic jogou muito. Eu vou tirar ele. Vou colocar o Lautaro improvisado lá. Vou colocar o Sancho aqui. O nosso novo camisa 11 também ali. No lugar do Politano. E vou colocar o Gagliardini também no lugar do Brozovich, beleza? Na Engolã e Icardi ficam. João Mário também vai descansar aí na reserva. Também tá bem cansado, beleza? Lendário, cinco minutos. O tempo tá bom. O cara mal menos tá aqui. Bora lá. Opa, tamo chegando. Eu sou o Thiago Leifert. E tô junto com o Caio Ribeiro pra Ananásia. Tá grande partida. Olá a todos. Esse jogo tem tudo pra ser um grande show de bola. Vamos cortar então aí, molecada. Galera entrando em campo aí. 0 a 0. Começa o primeiro tempo. A bola é deles. Olha o Sancho, rapaziada, na sua primeira jogada no jogo. Bolão pro Sancho de novo. Partiu em cima da marcação. Fez ali a graça. Deixou no chão. Cruzamento na área. Olha o Icardi, rapaziada. Que defesaça do goleiro. O Sportiello, eu acho que é o nome dele. Que isso, cara. Olha o Icardi subiu lá no 15º andar. E cabeceou. Defesaça do goleiro, hein? Olha a chance, molecada. A bola vem aqui na Ingolan. Vecino. Olha o Sancho passando. Vamos ter o Icardi também. Icardi parou aqui no meio. Vai Sancho. Vem trazer na bola. Fez o corte. Trouxe pro meio. Vai bater pro gol. Bateu. Vai sobrar pro Icardi. Golaço! Icardi! Boa, Icardi. Seu mito. Cara, artilheiro é assim, né, velho? Conta até com a sorte. A jogada maravilhosa do Sancho. E a bola caiu no periquem. Icardi. Icardi, né, velho? Fazer o quê? Olha lá. Mano, isso que é centroavante. Lugar certo na hora certa. Jogadaça do Sancho ali. Pra sair o gol da Internacional ali com o Mauro Icardi aos 30 minutos. Fazendo o seu 15º gol aqui no campeonato, hein, molecada? Vecino. Que bolão pro Sancho, hein? Que bolão pro Sancho. Que tentou aqui o Naingolã. Na segunda deu certo. Naingolã. Vai invadir na área. Naingolã. Trouxe pro meio. Quem é que tá ali? É o Sancho. Bote, Sancho. Nossa, não bateu pro gol, velho. Apertei duas vezes aqui. Não chutou. Caramba, velho. Bola sobrou aqui com o Mendy. Olha aí o Naingolã. Fez a proteção. O Vecino. Só bateu pro gol. Bateu fortes. Porque não fez ali a defesa e jogou pra linha de fundo. É escanteio pra Internacional aqui. Os acréscimos do primeiro tempo, rapaziada. Nossa, e ainda bem que o Lautaro baixou a cabeça ali, se não. Olha a bola na área. Vamos caprichar Naingolã. Ó, molecada, o gol do Skriniar, rapaz. Olha lá no finalzinho do primeiro tempo. Tente sair aí com o placar muito favorável pra gente sair tranquilo de voltar. Tranquilaços aí pro segundo tempo, hein, molecada. Bolaça ali. Quem cobrou foi o Naingolã. Olha aí que bolão do Naingolã. Skriniar subiu bonito ali e deu uma bela de uma cabeçada ali pro fundo do gol. Do time adversário. Fundo do gol do Frosinone, rapaziada. 2x0 Internacional. E é final de primeiro tempo. Foi bem no finalzinho, cara. Bem no finalzinho. Conseguimos o segundo gol aí pra dar aquela tranquilidade. Pra voltarmos tranquilos para o segundo tempo. Olha lá, rapaziada. O Delict tá cansado. Eu vou tirar ele. Vou colocar o De Vrij ali no lugar. Keita Balder. Eu vou inverter aqui, cara. O Sancho também tá bem cansado já. Então eu vou jogar o Martínez aqui, ó. O Lautaro vai lá pra esquerda. E o Sancho vai sair pro Keita Balder entrar. Beleza? Bora pro jogo. Segundo tempo. Rola a bola. A bola é nossa. 2x0 Intern. Olha a bola. Sai, goleiro. Pô, o goleiro ficou parado, mano. Pô, tá merda. Até cortei sem querer aqui, rapaziada. Que golzinho bobo que eu tomei, hein, mano. Pensei que o goleiro ia sair. Apertei pra sair. Não saiu. Ficou parado olhando pra mim. É final de jogo, rapaziada. Tomei um golzinho besta no final ali, mano. Besta, 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 cara. Pensei que o goleiro ia sair. Larguei a marcação ali. Mas enfim, beleza. Conseguimos aí os 3 pontos que precisávamos. Placar construído aí no primeiro tempo. O goleiro descasca. Pegou bola pra caramba ali. Jogou bem pra caramba. Salvou. Acho que umas 2, 3 vezes ali. O time de tomar o terceiro gol. 2x1 pra Internacional. E olha lá. 11 finalizações contra 4. Das 11 a gente acertou 10. Ou seja, o goleiro tava mais do que inspirado, né, rapaziada. Maingolã foi o jogador da partida ali com a nota 9,1. Bora pro treino da semana aí, molecada. D, A, A, C, A. Treino foi bom, mano. Treino foi bom sim, cara. Olha lá. O The League tá quase chegando ali aos 84 de over, hein, mano. O cara evolui muito. Molecada, é o seguinte. Jogo de volta das quartas de final da Champions. É jogo de vídeo-morte. Ou classifica. Ou sai fora. Bora lá pro jogo, então. Contra o Liverpool. Lembrando que o primeiro a gente venceu aí por 2x1 fora de casa. E eu vou jogar com o uniforme número 1. Tá dando sorte. Eles vão jogar com o uniforme alternativo, beleza? Então é o seguinte, rapaziada. Vamos trocar o Fernand Mendy, que ele tá bem cansado aqui também, ó. Vou tirar ele. Vou colocar o Asamou ali no lugar dele. Vamos deixar ele começar no banco. E o restante, cara, vai ter que ser assim. Reta final de temporada. É jogo atrás de jogo. A galera tá cansada. Mas eu preciso dos nossos jogadores titulares aí. Principalmente agora no jogo de Champions, né? Então bora lá. Pra terceira partida do vídeo. Hoje eu tô com um pouco mais de tempo aqui. Vou tentar gravar o terceiro. Vou tentar não. Vou gravar um vídeo com três jogos. Já expliquei pra vocês aí nos comentários que infelizmente meu tempo hábil é curto pra gravar. E hoje tá dando. Então vamos já fazer essas quartas de final aí num jogo só. Placar agregado de 2x1 pra Internacional. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá fechado. O cara ruim tá aqui na cadeira. Bora classificar a Internacional. Olha aí, rapaziada. Vamos cortar rapidasso aqui por causa da flag, como vocês já bem sabem. Ai, cara. Vamos, 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 vamos. Vamos aqui, ó. Com a força. Rola a bola pro primeiro tempo. A bola é nossa. Vamos, Inter. Olha aí, molecada. Que roubada de bola. E agora? Tô sozinho. Aí complicou. Pulisite. Bolão. Lengolan. Quem é que tá lá em cima? É o Politano. Ah, Azamoa. Sobe, Azamoa. Sobe. Isso, garoto. Azamoa subiu. Tem espaço pro cruzamento. Cruzamento na área. Baru e cai. De 3x1. Agregado, molecada. Não acredito. Meu Deus do céu, velho. Que isso. Conseguimos dois pontos. Dois pontos, não. Dois pontos de vantagem, rapaziada. Mano, que isso, cara. Que isso, molecada. Olha aí. Bolão pro Icardi. Cabeçou em cima do goleiro. Cabeçada, mas tava muito em cima. Não deu tempo do goleiro. Olha ali, cara. Nossa, ainda bem que a bola entrou. Foi em cima do goleiro. Não deu tempo do goleiro se recuperar ali no lance. 1x0 Internacional e 3x1. Um placar agregado. Azamoa vem trazendo a bola. Largaram ali o Politano sozinho, rapaz. Olha aí o Politano. Vem trazendo a bola aqui. Bola com o Brozovich. Tentou a jogada. Politano. Cruzamento na área novamente ali. Tentando o Icardi. Dessa vez ele tava atrás da marcação. Segurar o contra-ataque aí. Vamos segurar esse contra-ataque, mano. Olha ali o Firmino. A Laba mandou a bola na profundidade pro Mané. Bem marcado. Quem tá? Ai, 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 mano do céu. Pelo amor de Deus. Ui, a só essa bola passa ali levando o perigo. E é tiro de meta pra Internacional. Uma bolaça aqui. Bonita pro Politano. Politano trouxe pro meio. E quem é que tá lá? É o Naingolã. Olha a chance do Naingolã. A bola vai pra fora. Bora. É tiro de meta ali pro time do Liverpool. Naingolã muito bem marcado ali. Ainda conseguiu finalizar a gol aí, hein? Ah, não, molecada. Olha aí essa bola. Passa perigosamente a frente do gol aí aos 45 minutos de jogo, rapaz. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Isso, isso, isso. Ah, moleque. O juiz termina ali o jogo. Uma bola perigosa ali. Mas a gente ia sair bonito no contra-ataque ali. Final do primeiro tempo, rapaziada. Nós vamos vencendo o jogo aqui por 1x0. 3x1 no agregado. É um placar mais do que excelente pra Internacional, hein? Vamos voltar diferentes aí pro segundo tempo, rapaziada. Naingolã e o Vecino estão cansados, cara. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Colocar o João Mário. Keita Balder tá descansado. Mas o Pulisicic não está cansado, cara. E eu tirei o... Caramba, eu tirei o Gagliardini daqui. Eu não coloquei, na verdade, ele escalado pro jogo aqui. Ó, o Mauro Icardi tá bem cansado. Mas eu ainda... Não, eu vou tirar ele, cara. Senão é perigoso ele se machucar. Vamos tirar também aqui. E vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo. Vamos tentar aí manter esse placar. Vou fazer mais um golzinho pra dar aquela tranquilidade e ir em busca dessa classificação, hein? João Mário. Que roubadaça de bola do João Mário. Bolão pro Naingolã. Tem ali o Lautaro Martínez. Quem é que chega ajudando aqui é o Brozovich. Tem espaço. Olha a bola do Naingolã. O Alisson cai pra fazer a defesa fácil ali, hein, molecada? Naingolã. Versalico. Pulisicic subiu. A bola é pra ele. Opa, 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 juizão. Aí é falta pra cartão, hein, mano? Aí é falta pra cartão. Pegou somente o jogador da Internacional ali. Só acertou o Pulisicic. Mano, a gente tem agora uma belíssima oportunidade. Pulisicic cobrou. O Lautaro Martínez tá lá. Tira de lá, zaga. A bola sobra aqui com o Mané. Vamos tomar cuidado aqui pra não tomar um contra-ataque aqui, rapaziada. Vamos subir, marcar bonito aqui. Na pressão. Olha a bola com o Mané. Vai, 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 vai. Vamos subir. Te dá combate. Isso. Isso. Não deixa fácil, não. Não deixa fácil, não. Naingolã. Não aí. Assim, não. Nossa, moleque tomou no gol, velho. Nossa, o Chamberlain fez o gol aqui pro Liverpool, molecada do céu. Que perigo, cara. Que perigo. Mano do céu. 67 minutos. Tem jogo ainda, cara. Ainda tem jogo. Olha, eu tinha roubado essa bola. O chutão do Asamoa espanou ali, cara. Dá pra ter tirado a bola no alto, cara. Que droga, mano. Vamos ver aqui como é que tá a situação, cara. Eu vou colocar o Keita Baldei ali. Pra dar um pouco mais de galo. Naingolã tá muito cansado, cara. Mas não dá pra mim tirar ele ali, mano. Screen e ar também. Eu não vou retrancar o time, rapaziada. Eu vou colocar o Keita Baldei. E vou tentar prender essa bola lá na frente, mano. Ou fazer o outro gol. Eu não sou retranqueiro, não. Bora lá pro jogo. Está com um golzinho de vantagem aqui, rapaziada. Boa bola. Boa roubada. Boa roubada. Vamos, João Mário. Vamos, João Mário. Sobe o Baldei. Sobe o Baldei. A bola é pra ele. Vai, Baldei. Você tá descansado, meu irmão. Vai que você tá descansado. Vai na velocidade, meu irmão. Isso. Ai. Era pro João Mário, mano. O João Mário, cara. O passe errado do FIFA, cara. Mano, o jogador decide pra quem ele quer passar. Que isso, mano. Legal. Boa, Keita Baldei. Olha aí. Jogadassa. João Mário. Naingolã. Quem é que tá passando lá embaixo? Vamos. Tenta ali. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Nossa. Tira de lá, zaga. Afasta do jeito que dá. Oitenta e oito minutos, rapaziada. Um a um. Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo é esse? Olha o João Mário. Tentou a jogada. Olha o Azamoa. Um sem achar bonitamente ali. O Laingolã. Nossa, e agora, rapaziada? E agora a gente tem que tomar muito cuidado pra não tomar um contra-ataque nesse finalzinho de jogo. O contra-ataque vem saindo. Nossa senhora, mano. Tira, 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 tira. Tira, tira. Isso. Boa bola. Boa bola ao João Mário. Vamos, João Mário. É final de jogo, rapaziada. Tamo classificado, velho. Mário, não acredito, mano. Não acredito, rapaziada. Internacional e classificado aqui nas quartas de final. Que jogão, meu Deus do céu. Que isso, cara. Conseguimos passar aqui pelo Liverpool. Internacional. Nossa, rapaziada. Conseguimos a classificação em cima do Liverpool, molecada. Mano do céu. Olha lá o Asamoa sendo aí o jogador da partida com 8,4. Olha o jogo, velho. Cinco finalizações certas aqui da Internacional e contra duas do Liverpool. Nós jogamos bem melhor mesmo, rapaziada. Classificamos, não acredito. Não acredito. Olha lá, rapaziada. Passamos aqui no agregado por 3x2 o jogo que empatamos com o Liverpool. E o Barcelona passou lindamente ali pelo Atlético de Madrid por 4x1, rapaziada. Empataram o segundo jogo também aí por 1x1, mas no agregado aí, 4x1 para o Barcelona. Passou tranquilo. E é isso aí, molecada. Eu vou finalizar o vídeo sem mais delongas para não ficar muito comprido aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti pra caramba ser classificado aqui, obviamente. Não tenho nem o que falar. Deixa aí aquele like barotíssimo. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Ajude o canal aí a continuar crescendo, beleza? Se quiser trocar ideia comigo, me adiciona lá nas redes sociais. Os links estão na descrição. Beleza? Valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri